E onde as pessoas mais erram na hora, os jogadores amadores mais erram na hora das estratégias, na hora de montar uma estratégia ou de seguir uma estratégia? E normalmente, o principal erro, o erro mais comum, é os jogadores tentarem fazer uma mudança muito drástica, muito grande entre um ponto e outro. Então, por exemplo, eu vou começar o jogo, o jogo está 0x0, eu começo esse jogo atacando o meu adversário, tentando ser agressivo, tentando chegar na rede, matando os pontos, forçando o primeiro saque, muitas vezes sacando o segundo saque de forma agressiva, tentando comandar os pontos. E daí, o placar, por exemplo, eu cheguei até o 2x2, aí no 2x2 eu perdi o saque, meu adversário fez 3x2. Então, o que acontece muito no tênis amador é o jogador tentar mudar completamente a forma de jogar. Então, antes ele estava atacando, agora ele começa a jogar de forma muito passiva, ele começa só a devolver bolinhas sem peso no centro da quadra, e isso acaba fazendo com que esse jogo não seja eficaz. E sim, o mais correto seria ele nem começar tão agressivo quanto ele começou, e nem ficar tão passivo quanto ele ficou. Um meio termo seria melhor. Então, esse é o principal erro que os jogadores amadores infantis e juvenis cometem. Quando as coisas não estão indo tão bem, eles acabam mudando muito essa forma de jogar. E isso, normalmente, posso dizer ali que mais de 80%, 90% das vezes não funciona. Então, a gente tem que tentar fazer, jogar de uma forma mais equilibrada, e daí sim fazer pequenos ajustes, algumas coisas, para a gente tentar tornar essa estratégia, esse padrão de jogo cada vez mais eficaz. E como você pode montar uma estratégia eficaz e aplicar isso diretamente para o seu jogo? Basicamente, para você montar uma estratégia eficaz, você tem que saber o que você gosta de fazer. Como você gosta de jogar, se você saca com efeitos, se você tem uma boa porcentagem de saque, você gosta de jogar mais de trás, alguns metros atrás da linha, contra-atacando, devolvendo um pouco mais, correndo e contra-atacando. Ou você gosta de jogar um pouco mais de dentro da quadra, tomando o comando dos pontos. Ou você gosta de jogar chegando à rede. Você é mais eficaz jogando de forehand ou de backhand. Enfim, a primeira coisa é você conhecer o que você é capaz de fazer. E daí, a partir disso, você sabendo mais ou menos como você gosta de jogar, você tentar explorar um ou dois pontos fracos do adversário. Eu recomendo que você comece com um ponto fraco. Por exemplo, o meu adversário tem a direita pior do que a esquerda. Ou o meu adversário tem o segundo saque muito fraco. Ou o meu adversário tem muitas dificuldades em bolas mais baixas com slice dentro da quadra. Enfim, eu encontrar um ponto fraco do meu adversário e tentar explorar isso durante os pontos. Então, o meu adversário tem o backhand pior do que a direita, por exemplo. A esquerda dele é pior do que a direita. Então, eu vou ter que jogar todas as bolas na esquerda dele? Não. Mas eu vou tentar criar situações para explorar essa esquerda dele. Então, eu jogo uma, duas na esquerda, mudo para a direita, eu já volto para a esquerda de novo. Uma, duas. Ou eu jogo uma bola mais alta, depois uma bola com slice na esquerda. Ou eu abro ele para a direita e tento pegar essa bola na esquerda dele para pegar ele na corrida. São formas que a gente tem de explorar esse ponto fraco do adversário. E eu não preciso fazer jogar só ali. Também é um erro que é bastante comum. O tenista amador fala, ah, meu adversário tem a esquerda pior do que a direita. Então, eu vou jogar só na esquerda dele. Não, porque o adversário também vai se adaptar. Ele vai encontrar soluções. Então, se você só joga na esquerda e ele arruma um jeito de devolver essa bola para cima com altura, ele já vai te complicar. Se você não é capaz de criar a jogada para explorar a esquerda dele. Mas, no geral, eu posso, eu devo escolher uma coisa. Quando a gente está um pouco mais avançado, já dá para a gente tentar explorar umas duas coisas. Mas não mais do que isso. Isso já é o suficiente para fazer uma estratégia eficaz. Então, eu vou fazer uma estratégia eficaz.